Oi pessoal, eu vou mostrar aqui como é que eu vou cortar a minha cabeça, se eu conseguir mostrar tudo. Pronto, eu já vim pra você. Olha, tá uma bagunça, não reparem que eu tô aqui com o Lucas no salão. Eu vou juntar aqui essas duas partes. Lucas, pra cá, amor. Deixa eu cortar isso aqui. Se eu escuro, ele até tirou isso aqui pra... Do lado. Pegou o outro lado. Pegou o outro lado. Pegou o outro. Pegou o outro. Pegou? Pegou? Nossa senhora Não acredito que eu fiz isso, gente Mas tá muito seco, olha Dá pra ver que tá muito ressecado Muito louca Já peguei Olha Gente, o que é isso? Era mais do que eu pensei Eu ia ter coragem, mas Eu até tinha pensado em cortar mais curto Então foi isso, gente Eu não estava aguentando mais Estava muito danificada Mesmo com o cronograma Já não estava dando conta de Ficar saudável, né? Então foi isso, né, Lucas? Quase um bob Você gostou, Lucas? Gostou? Você gostou?